Jornal da Manhã e 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 que esqueceu a pizza ontem por longe você de casa, obrigado tinha pensado que eu não vim né já tava alegre né, tô aqui tô aqui no sistema paraíso de comunicação pra ficar com vocês até dez horas os nossos telefones trinta e seis quatorze novembro e quarenta e cinco ou trinta e seis quatorze novembro e dois vinte e nove, liga, participa manda áudio, reclama, conselha é tão grande a cabelinha, meu irmão é chifre, 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 coça não é pior mesmo é a tinta que ele usa e que dá coceira ele pinta tudo que é cabelo oh meu Deus do céu, o outro também é louco pinta o cabelo também, Beto pinta não, Beto, é natural mesmo, né é certo, o Beto quer um dia, cada cara é mais bonito que o outro, juntando um dá meio mas eu quero bem ele, são meus amigos o Beto tem um dia que tá por aqui pra arrumar um empregozinho aqui à noite e o Jean, esse aqui é o já tá conosco aqui, mais de já tá pra se aposentar, o Jean o Júnior é mais novo, o Júnior aprendeu agora mas tá sabendo e já tá namorando vai ser pai e ser, se Deus quiser vamos ser cumpadre é namorando todo namorando todo dia, pai sem usar nada, nem remédio, nem camisinha, nem nada aí é fim, é fim, não é velhinho desse tu quer ser o padrinho tu quer ser o padrinho e pronto agora o padrinho agora o casal pro padrinho pode ser bem quatro, cinco, né o meu Deus de jeito não quando eu era pobre no meu tempo tempo antigo, você era um padrinho a madrinha, hoje não hoje o homem pode casar com uma mulher pode casar com uma mulher pode ter padrinho do lado padrinho do outro daqui um dia o homem vai poder casar com jumenta casar com vaca no Japão já pode casar com um boneco, né a mulher não casou, foi com um prédio nos Estados Unidos casou com um prédio ô confusão, mano o mundo tá de cabeça pra baixo que é é, tá de cabeça pra baixo baixo pra cabeça e lá mas assim estamos só divulgando aqui os fatos que acontecem mas estamos chegando pra ficar com vocês até 10 vamos começar oficialmente o jantar com bolso cheio de dinheiro Diário Policial Diário Policial Diário Policial a informação precisa no seu rádio a noite está tão escura a lua fez feriado estou sofrendo a tortura de não sentir-te a meu lado a noite é grande e eu estou sozinho pensando no teu beijo sem ter o teu carinho e deste jeito não sei o que dizer se a noite é que é escura ou se é escuro meu viver a noite está tão escura a lua fez feriado estou sofrendo a tortura de não sentir-te a meu lado Diário Policial Diário Policial Apresentação GG Romão a voz do povo é mais um campeão de audiência pode se crer a informação precisa está aqui no Diário Policial Jornal Jornalismo com credibilidade GG Romão a voz do povo 20 horas e 24 minutos 20 horas e 24 minutos deixa eu dar uma passada aqui logo no grupo aqui grupo de aula policial como é que está com meus amigos do grupo já na noite de hoje dar uma passada aqui no grupo deixa eu aumentar o som aqui 20 horas hoje que horas é essa aqui 23 né vamos aqui quem está aqui é a Margareth vocês são de boa noite todo o grupo Margareth meus amigos do grupo boa noite bora cuidem bora ouvir o GG bora estou aqui só na na espera só aguardando começar Oi Margareth vocês são? Boa noite eu também já estou aqui também Gêmea machuca o coração da gente né amiga Margareth lá a música o GG bota a música o tempo do Jornal o tempo do Jornal tá risco do GG Mauro Lira fico na expectativa de nove e cinco esperar o melhor locutor de Sobral Zé Fuenga e Companhia Limitada só vou dormir depois que ele menciona meu nome boa noite e até mais tarde Zé Fuenga tchau tchau Margareth arrocha GG cuida GG vai na fuga GG Boa noite meu amigo GG meu amigo Aldenir e a todos do grupo ouvintes do diário policial Bob Menezes boa noite amigos do grupo ouvintes do diário policial alguém sabe o que aconteceu aqui pra essa região de Groeiras Santo Quitério pra essa região aqui o que passou o carro do ML aqui na nesse momento o Rabeca Maria boa noite GG tô aqui na escuta do programa viu aqui no Parque Santo Antônio boa noite pra todos todos os ouvintes todos os ouvintes do programa tá bom obrigado obrigado meus amigos do grupo todo mundo assistindo todo mundo acompanhando aqui o diário policial os nossos sinceros agradecimentos quem tá aí? quem? Jandirinha casou? e ela tá aí? casou Jandirinha? boa noite Jandirinha é mentira desse eu não casou não com quem meu Deus? ninguém quer velho não GG ninguém quer velho mal GG ele tá com baita eu quero mandar uma boa noite primeiramente pra vocês viu pra dona Yolanda a dona Conceição seu José Fuenga a dona Grafinha a dona Toniete a dona a Fátima Firma a Fátima Romão a sua irmãzinha a dona Lourani a dona Valda do Dom José II o bebê do Picolé para o seu Gerardinho a dona Jani lá no Campo dos Velhos e para a Ana e para a Lelinha e para para todo mundo que está me escutando para a dona Toniete viu dona Toniete um boa noite a dona Florença que mora aqui em Castilhinho diz que gostou muito de vocês a dona Florença viu ela disse eu mandasse um bom noite pra ela dona Florença e para a Aurélia para a Nequim que é a irmã dela para a Rosinha dos para a Rosinha dos Bombões e a Doralice para o senhor Raimundo Simão para para a Verinha e para a dona a Lundinha lá na rua do Trio Elétrico e o seu Piau o Piau está ele escutando o seu Gê viu ele é seu fã quando ele encontra eu falei em você muito viu e disse que você mandasse um bom noite pra ele viu gente muito bom o seu Piau e também para para o seu Antem Barbuda a dona Maria e o seu Luiz Costa a dona Maria Muniz a dona Taizinha o seu Joãozinho da dona Taizinha o seu o seu o seu José aqui do bar que mora em Pestim de Linho o nome dele é o seu Raimundo do bar eu não sei do nome dele não mas o seu Raimundo do bar e para todo mundo que está escutando a Valdo Doropa está tudo escutando aqui na Calçada viu é uma festa doida aqui no no bairro do José e para o Seu Gídio lá na rua Francisquinha Frota e para para todo mundo mesmo que está escutando aqui viu e para para minha irmãzinha lá na Lagoa Grande que é a Terezinha o nome dela é Tereza e o Joãozinho é o filho dela do Vicente a esposa do Vicente a dona Santinha eles estão escutando a dona Belinha lá na rua do Trioelet a Socorrinha a Socorr Manicure e para para o aquele que gosta de aquele bicho que gosta de peixe gente não bombons bombons todo mundo está escutando é direto é me confesso aqui no bairro do José para a dona Florentia gente muito boa e para a família Monteiro lá na rua lá na em Poeirinha não digo todo mundo que é muita gente a família está escutando essas horas viu eu não digo o nome de nenhum porque eu não sei de tudo só sei do nome da metade eu não vou dizer eles estão escutando tudinho lá tudo uma calçada uma festa que você quer que você veja nem presta gente muita gente mesmo tudo ligado no programa do GG Rumão aqui o GG Rumão vai ganhar com sobra se Deus quiser ele vai ser vai ser o melhor vereador de Sobral viu porque ele está perto é uma pessoa muito boa viu tá bom tá bom o GG obrigado o GG um abraço para você o meu voto passou o GG e de muita gente eu repedi isso vai ver acabou acabei não agora que eu estou começando viu e para e para a a socorrer a manicura só falo em você GG viu certo ela é mora na rua do Trio Elétrico viu GG a dona Leolanda mandou um abraço bem grande para você a bichinha tá bom um abraço para ela também viu gente muito boa viu a dona Antônio Neto também mandou um abraço para você e a dona Osmarina GG a dona Osmarina a gente muito boa se você ver como é gente ótimo e voltamos GG viu certo obrigado viu boa noite mas porque tem muita gente para falar GG viu amanhã eu quero de novo viu você deixa eu falar deixa para você liga viu obrigado um abraço para você muito obrigado pela companhia muito obrigado pela sintonia 20 horas e 32 minutos Paulo Cis boa noite Paulo GG Romão quanto tempo rapaz diga aí Paulo como é que você tá tudo bem graças a Deus eu queria mandar um alô para o Zé Forrenga queria mandar um alô para o meu amigo Mauro Líria meu amigo Mauro Líria aquele abraço Mauro Líria quero mandar que o Jean disse que a Jandirinha tinha casado foi casou não tá brincando rapaz mas o Jean é uma figura viu eu quero mandar um alô para a Lili do Sumaré quero mandar um alô para o Conton da Marieta o Conton está discutindo lá o Conton quero mandar um alô também para todos os ouvintes aí seu programa e aí quando é que você vem me visitar qualquer dia eu vou aí viu próxima semana qual dia não sei não pronto quero que você apareça quero falar com você tá bom hoje tá bom um abraço obrigado meu irmão valeu tá muito obrigado muito obrigado olha boa noite quem tá aqui quem tá aqui comigo é a Lucélia ouvinte boa noite Gegê todo dia eu escuto seu programa eu e meu esposo deitadinho na cama nós dois deitados na cama no frio um rolado e o rádio no meio atrapalhando obrigado Lucélia obrigado seu esposo que eu sei quem é Lucélia e meu esposo Cristiano alô seu Cristiano curte bem da esposa aí obrigado pela companhia obrigado pela pela sintonia tem mais alguém já agora 8h33 vamos ganhar o leite da Larissa eu volto já já a rádio feita pra você chega uma hora que a gente precisa pensar no futuro desde pequeno eu sabia que eu queria chegar longe e que iria atrás para alcançar os sonhos escolher bem se a graduação é importante a faculdade abre portas e as minhas se abriram quando eu escolhi o INTA sou Wesley Souza hoje sou professor universitário mas pouco tempo atrás eu estava na mesma posição que vocês terminando o ensino médio e pensando no futuro escolhi o INTA para estudar sabe aquele piso que você já tentou de tudo e não consegue limpar a mancha naquela roupa que você já fez todas as misturas e não resolveu aqui na Ecoville nós temos todas as soluções que você precisa somos a maior especialista em limpeza do Brasil vem até a nossa loja fale com o especialista e descubra a solução certa para você em casa ouve o trabalho a sua melhor companhia 24 horas 101,1 a rádio feita pra você paraíso FM e 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 sempre um vírgula um lembrando a você lembrando a você meu amigo que eu tô todo dia de segunda a sexta na paraíso de 3 às 15 horas quero sua participação sua audiência aqui no Tribuno IP9 sonhar é desenhar o caminho pra ir mais longe e a gente sabe que pode mais quando pode contar com quem tá perto com polos espalhados em todo o Brasil tem sempre um Ninta EAD perto de você graduação e pós-graduação à distância com nota máxima do MEC e diploma igual ao presencial vai estudar pelo computador notebook tablet ou até mesmo pelo seu celular vem conquistar seu futuro encontre um polo perto de você em ead.unita.edu.br paraíso é Fazer Rádio Fazer Rádio é ter a vocação de divertir informar entreter é ter mais energia a cada ano que passa é ter a alegria de fazer parte da sua família é estar próximo de quem você ama mesmo que você ame 500 mil ouvintes Fazer Rádio é celebrar ser querido ser compartilhado não por alguns ouvintes mas por todas as famílias que nos escutam é informar e emocionar é multiplicar os seus melhores sentimentos das músicas da informação e do esporte é mudar e renovar Fazer Rádio é tudo isso e se sentir cada vez mais jovem Sistema de Comunicação Paraíso A Rádio feita pra você Paraíso FM Rádio Paraíso FM no Instagram arroba Sistema Paraíso no Facebook Sistema de Comunicação Paraíso no Youtube Sistema de Comunicação Paraíso WhatsApp da Paraíso FM 88 99834349 Sistema de Comunicação Fica em Comunicação Fica em Comunicação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para alcançar os sonhos, escolher bem se a graduação é importante. A faculdade abre portas e as minhas se abriram quando escolheu. Jornalismo com credibilidade. GG Romão, a voz do povo. Agora vinte horas e quarenta minutos, vinte horas e quarenta e um minutos, vamos circulando, vamos andando na cidade de Sobral. Eu vou agora onde? Padre Palhano, Aparecida, boa noite, Aparecida. Boa noite. Diga aí, minha amiga. Vou mandar um alô pro meu pai, lá no Ciclê, Lá no Ciclê, Lá no Ciclê, Lá no Ciclê, Lá no Ciclê. Sou Islael, com meus netos, o meu irmão Gilson, o meu irmão Gilson, o meu esposo Ivan Lopes, a minha amiga Prisar, a dona de Jesus, a dona Fátima na Casa Nova, a dona Santana, para todos que estão nos ouvindo para vocês aí, uma boa noite para todo mundo para a Lili, para a Paz e o Cidão do Maré para todos pronto? pronto, foi isso mesmo obrigado 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 aí a ouvinte, a participando ligando, trazendo exatamente o toque de elegância mandando um alô para quem ela gosta mandando um alô para a família, o rádio é isso também é isso, mas também é comunicação está faltando aqui deixa eu ver se encontra uma chave professora não sei se ela é professora ou é funcionária da F5, vamos aqui olá GG, boa noite tudo bem, gostaria que você anunciasse que uma colega minha perdeu a chave do carro, a marca Fiat, modelo canivete, nas proximidades sentido ali, rodoviária sentido Ecoa certo e quem encontrou quem achar entrar em contato com ela a proprietária é Laura no telefone noventa e dois nove noventa e dois trinta e um cinquenta trinta e um agradeço boa noite boa noite fica com Deus então está aí ó, a Laura perdeu a chave da Fiat tipo canivete entre o Ecoa e a rodoviária se você encontrou essa chave por gentileza entre em contato com a gente trinta e seis quatorze noventa e quarenta e cinco trinta e seis quatorze noventa e quarenta e nove ela não tem outra chave não está podendo sair do carro porque perdeu a chave alguém encontrou alguém está com essa chave só serve para ela meu irmão vamos lá chave o chave do teu nome Fiat e a canivete aquela chave que você aperta e a bichinha bichinha sai para fora apertou a bichinha sai para fora apertou a bichinha sai para fora chave 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 canivete é essa você encontrou por favor por favor ligue tem alguém já quem é sabe Tadeu boa noite Tadeu boa noite fica à vontade meu irmão boa noite a você o pessoal que está ouvindo agora há pouco rapaz começou a chegar a bondade do prefeito conjuntamente com os vereadores que votaram nesse absurdo prejudicando toda a população com esse absurdo essa taxa do lixo rapaz rapaz eu estou vendo assim a gente assalariado que já sofrido com esse líder o salário essa inflação e volta de do IP aquele aquele seguro obrigatório e mais essas taxas de lixo aí está vindo aí prejudicando a população a coisa desnecessária no momento de crise que nós estamos vivendo então eu fico aqui imaginando aqui qual é a cara de pau desses caras que votaram a favor dessa taxa do lixo e de volta não acreditando que a população ainda vai ter coragem de votar nesses caras aí não não acreditando não porque uma coisa que já é já já a gente já paga TSHCL esgoto esgoto é quase a metade da água que a gente consumir e mais essa taxa de resíduos sólidos aí chegando aí nesse momento que a população é está com salário sofrido assim que não dá pra nada inflação e mais uma taxa pra população pagar rapaz eu estou imaginando que que o povo não votava esses caras ainda que foram a favor e a minha indignação é essa aí vamos ver se a gente bota gente nova aí novo vereador novo prefeito pra ver se realmente a coisa muda porque a população está só na feia e muito obrigado pelo espaço tá bom eu que agradeço na hora que você quiser pode ligar viu pode participar muito obrigado homem assassinado a tiro na região rural de Itapipoca o homicídio registrado nessas quarta-feira dezessete na localidade de Curral 2 em Itapipoca registrou um crime de homicídio Manuel Eufrazo da Silva de 59 anos foi assassinado a tiro em via pública a polícia civil do estado do Ceará já está em ação investigando as circunstâncias que levaram a isso a esse homicídio equipes da polícia militar do Ceará e da perícia forense do estado do Ceará foram mobilizados para o local do crime na localidade de Curral 2 segundo informações da secretaria de segurança pública e defesa social repassada pelo portal Itapipoca as autoridades estão empenhadas em esclarecer o caso com a delegacia regional de Itapipoca liderando as diligências e oitivas Adriana Aldenir Alves Boa noite Aldenir Alves a reportagem Aldenir Alves peço acessórios pretensos seus trabalhos orçamento é feito sem compromisso aí pra vocês seis anos com o façam trofeologia com o um piso e tem um ditas aí não tem muita água adicionada de saios federais pera do norte você quer tomar uma água por ispa falar quem faz a entrega no mil se liga nove quatro treze trinta e quatro trinta e quatro trinta e quatro fica no bairro de jun aí onde um ponto de referência aqui onde funcionou o antigo Patapeneça tem aí o Raimundo Segurança e a água adicionada com saios minerais pera do norte pra sobrar em toda a região norte whatsapp é o nove não ter o telefone contato você pode ligar com o nove treze trinta e quatro trinta e quatro em nome também trabalhamos aqui em nome da CG peça acessórios que fique na rua estrangeira o processo cg peça acessórios vem também peço o seu carro de passeio aliás seu carro de grande porte tem rolamento pra caminhão rio nove oito 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 um cinquenta e quatro cinquenta e sete tem um detalhe nos caras de semana aberto ao sábado até às treze horas e aos domingos até meio dia fica localizado na rua no centro aqui de nossa cidade lavanderia um virajara ali para ir ao quatro vinte e sete sessenta e quarenta e oito ele lava o pano do seu carro deixa aquele cheiro levado do seu carro ele coloca o produto lá viu de primeira guardagem também lava o seu sofá estofado e colchão falei pra você lavanderia um virajara em pra ir ao quatro vinte e sete sessenta e quarenta e oito falei pra você aí lavanderia lavanderia um virajara é o telefone contato e você pode pagar num pix ou também num cartão de crédito aí pra você grande motos peça acessórios e serviços aí já pra você chega na rua coronel Buquerque no baile da Santa Casa liga no quatro quarenta e três noventa e cinco passou a linha feio aí vai bem perto próximo aí tem pra você aí grande motos na rua coronel Buquerque no baile da Santa Casa informações aqui no programa nesta noite de quarta-feira o que nós acompanhamos nas últimas vinte e quatro horas pra vocês acompanham o programa eh diário policial eu não sei mais quando é que eu vou dizer assim nesse programa dizer assim hoje tá tudo tranquilo hoje não deu para não teve tiroteio nem nada ninguém foi baleado tá difícil de chegar aqui e dizer isso todo dia viu porque não tá não o negócio não tá sério o negócio não tá parando a questão e para na cidade de Sobral não hoje mais duas pessoas foram baleadas hoje mais duas pessoas foram baleadas na tarde de hoje ali próximo até o Rio ali no Parque Palhano dois homens foram baleados socorridos para o hospital sobrecarre de Sobral eh na tarde de hoje polícia militar teve o local da ocorrência mas ninguém foi identificado preso essa ocorrência de duas pessoas que foram baleadas já teve homens que a bala derrubesceu já na tarde de hoje aqui em nossa cidade ontem à noite também deu bala também só que essa aqui ninguém pode atingir tiroteio além da piton lenda ninguém pode atingir essa ocorrência aqui faz um dia de hoje com as duas pessoas baleadas quando não morre é baleada e só foi pro hospital né o negócio tá um atrás do outro essa questão da violência aqui no município de Sobral aí esse esse caso aconteceu eh no dia de hoje tá essa informação que a gente traz aqui pra vocês tivemos hoje à tarde ali em frente ao hospital sobre casa fazendo a a matéria e hoje não tem mais novidades de alguma ocorrência de gente presa nessa ocorrência que aconteceu já no dia de hoje é todo dia rapaz é todo dia nós estamos aqui noticiando é é bala tiroteio na cidade de Sobral a violência reinando nessa questão aqui em nossa cidade mas o Amor que foi tomado de roubo na cidade de Sobral certo eh motocicleta Honda de placa F A W 8F foi roubada aí nesta quarta-feira na estrada que dá acesso aliás a uma recas é essa moto foi tomada de roubo tá aqui na faixa de Sobral aí no dia de hoje certo tem mais uma moto aí que foi tomada de roubo para de assalto aqui no município de Sobral moto então tá aí essa informação que a gente tem aqui para relatar também na noite hoje vocês que acompanham aqui o problema diário nesta quarta-feira certo a outra informação que nós acompanhamos eh também na nas últimas horas eh a polícia militar fez aqui mais a pressão de um arro de fogo é muito arro de fogo a polícia realmente faz a pressão de alguma faz a prisão de algum mas quando a polícia é frente um aparece mais né o arro de fogo foi a situação no dia de hoje onde foi conduzido para a delegação municipal aqui da faixa de Sobral por falar em arro de fogo o na câmara municipal de Sobral na câmara municipal de Sobral foi tocado um assunto de que as armas de fogo antes os policiais tinham uma gratificação né de cem reais ex comissões sobre aqui em dois mil e vinte tinha gratificação de cem reais de policiais cada arma de fogo apreendida acabou o prefeito na época lançou isso seria a promessa de campanha da época em dois mil e vinte e acabou essa contribuição que estava que o prefeito depois depois que foi foi campanha de polícia né na época e aí o pessoal passou essa gratificação e acabou nunca mais né essa gratificação dos policiais tinha que cada o apenente social tinha a gratificação do do pra pra polícia militar e a prefeitura disse aí que isso não não dá dinheiro não a obrigação é o estado mas começou um dia depois saiu o policiais vão ter essa gratificação vou falar em câmara municipal acompanhei a sessão dessa semana a gente a partir de agora próximo mês já está valendo isso eu vou começar agora o negócio a esquentar mais ainda quem tem essa estrela isso já foi assunto no ano passado agora o negócio aí você está valendo quem tem essa estrela pessoal que vende lanche nas praças esses carrinhos de lanche nas praças aí pessoal que bota nas cadeiras ali na praça na praça ali do canto do zero tem uma tem uma tem uma lá já estão dois ali na próxima lagoa ali aí a reputação tem e outros tem outros vários locais e é um assunto da transparência sobral foi esse o vereador lá o vereador de oposição e que quem tem esse sistema não tiver com emplacamento não tiver com a diretriz que o Detran cobra é bem direitinho documentação tamanho tamanho do trailer é essa questão de empatamento fabricação como o Detran pede que tem de tamanho de outras coisas mais que foi falada está gravada vai ser recolhido esses trailers vai ser recolhido esses trailers das praças a refeitor vai recolher porque é o pessoal que conta lá não paga taxa essas coisas e aí tem que estar de acordo com o que pede a lei de transparência e esses trailers não tiver de acordo que é parte de aí não pode ficar mais nenhum esses trailers que fica nas praças que são vendendo lanches aqui nas praças de Sobral onde tiver onde tiver esses trailers esses trailers pequenos grandes eu só sei que tem que estar todo dia a noite que pede o Detran se não tiver vai ser todo mundo tirar das praças vai ser todo mundo recolhido essa é a informação que acompanhei nessa sessão da segunda feira na Câmara municipal aqui da cidade de Sobral então pessoal é mais um tipo de pessoas que podem ser preocupados aí é a tendência a atenção é tirar todo mundo das praças tira todo mundo das praças pessoal que vem querendo aí com seus trailers com seus carros aí dessa forma aí que estão pedindo na verdade é comprar cobrança pra você pagar aí pra cá e a conta é paciência não pode todo mundo se repudir entendeu essa esse assunto foi a segunda feira na Câmara Municipal aqui da cidade de Sobral as nossas primeiras informações aqui no programa trabalhamos aqui em nome da Avante vai falar com o meu atriz Avante no final do Cristo peça o seu caso se tem problema aí você liga aqui da Avante e aquele bom ativinho pra você falar com a equipe a entrega chega rápida pra você da Avante aqui em nossa cidade o do melhor do Cristo depois da depois da caixa na Quinta Praça do Cristo do do nosso batiz em volta em da Avante em nome também aqui pra você da lavanderia Ubirajara trabalhamos com estopata peixe cortinas e faz a lavagem com o pé do banco seu caso empreendão para 27 740 também deu paz a entrega a domíncia pra você da lavanderia Ubirajara do Guimarães São Lucas promoção em toda semana tem pra você na drogaria São Lucas lá você vai encontrar na promoção vários medicamentos porque lá também é o paratelo dos comprimentos lá você vai encontrar a promoção máscara descartável com cipedo idários por apenas o branque azul por apenas 15 reais temos ainda prauda de fatiga descartável por 80 idários por apenas 38 reais e também ainda São Rizal Limão com cozidado por apenas principrença pra lá em São Rui Dio Gomes no mercado central e não também dá que tomar aquela água pura saborosa aí pra você água adicionais estrela do norte tem o nome quatro treze trinta e quatro treinta e quatro treinta e quatro é o nome do seu amigo é mundo de segurança no mar de junco água adicionais com sais minerais estrela do norte delícias da verinha caldo caldo sucos canja sopa aquela cerveja vem já pra você e tem nada delícia da ver o do milagre do Cristo vem ali ao lado do mercadinho o caro amigo GG daqui a pouco eu volto já da delegacia municipal trazendo as últimas informações aqui no fazão de volta em instante chega uma hora que a gente precisa pensar no futuro desde pequeno eu sabia que eu queria chegar longe e queria atrás para alcançar os sonhos escolher bem se a graduação é importante a faculdade abre portas e as minhas se abriram quando escolhi o UNINTA sou Wesley Souza hoje sou professor universitário mas pouco tempo atrás eu estava na mesma posição que vocês terminando o ensino médio e pensando no futuro escolhi o UNINTA para estudar sabe aquele piso que você já tentou de tudo e não consegue limpar a mancha naquela roupa que você já fez todas as misturas e não resolveu aqui na Ecoville nós temos todas as soluções que você precisa somos a maior especialista em limpeza do Brasil vem até a nossa loja fale com o especialista e descubra a solução certa para você em casa ou no trabalho a sua melhor companhia 24 horas 101,1 a rádio feita para você para isso FM e 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 sempre 1,1 lembrando a você meu amigo que eu estou todo dia de segunda a sexta na Paraíso de 3 às 15 horas quero sua participação sua audiência aqui no Tribune Penal sonhar é desenhar o caminho para ir mais longe e a gente sabe que pode mais quando pode contar com quem está perto com polos espalhados em todo o Brasil tem sempre um Ninta EAD perto de você graduação e pós-graduação à distância com nota máxima no MEC e diploma igual ao presencial vai estudar pelo computador notebook tablet ou até mesmo pelo seu celular vem conquistar seu futuro encontre um polo perto de você em ead.uninta.edu.br Paraíso é Fazer Rádio Fazer Rádio Fazer Rádio é ter a vocação de divertir informar entreter é ter mais energia a cada ano que passa é ter a alegria de fazer parte da sua família é estar próximo de quem você ama mesmo que você ame 500 mil ouvintes Fazer Rádio é celebrar ser querido ser compartilhado não por alguns ouvintes mas por todas as famílias que nos escutam é informar e emocionar é multiplicar os seus melhores sentimentos das músicas da informação e do esporte é mudar e renovar Fazer Rádio é tudo isso e se sentir cada vez mais jovem Sistema de Comunicação Paraíso A Rádio feita pra você Paraíso FM Rádio Paraíso FM no Instagram arroba Sistema Paraíso no Facebook Sistema de Comunicação Paraíso no Youtube Sistema de Comunicação Paraíso WhatsApp da Paraíso FM oito oito nove nove oito três quatro três quatro nove Sistema de Comunicação 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto